Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda estrela de Natal, dourada, brilhante, com pérolas. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique no sininho, assim você vai receber todas as notificações quando postarmos um vídeo novo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Vamos então aos nossos materiais? Eu utilizei pérolas douradas número 6 e número 4. Pérolas cor de pérola número 3, número 6, número 8, número 10 e número 12. Utilizei também um canutilho dourado, tesoura, alicate, fio de nylon 040 e agulha 7 ou 8. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Coloquei a minha linha 040 na agulha, vou pôr a minha pérola número 12, é a 12. Venho até o fim do fio e vou fazer dois nós. Um, dois nós bem apertadinhos. aí, eu vou vir aqui, passo a minha agulha daqui de baixo pra cima, puxo, e faço três nozinhos. Um, dois, três. Vou jogar ele lá dentro. Deixei o nó lá dentro e vou cortar aqui essa pontinha. Essa parte aqui eu vou utilizar as pérolas número 6. Então, eu vou fazer uma pérola número 6 e vou passar entre o nylon e a pérola número 12. Aí, eu vou passar de baixo pra cima nessa pérola douradinha, tá? Essa pérola 6. Pego outra pérola, passo entre o nylon e a pérola 12. Passo de baixo pra cima. Novamente. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Passa entre a pérola 12 e o fio de nylon, tá? Jogo lá pra cima. Vou fazer em toda a volta da minha pérola. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Então, agora eu vou colocar a minha última pérola. Passei. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, tá? Aqui, será que caberia mais uma? Deixa eu ver. Vamos ver se vai ficar melhor assim. E aí, vamos colocar 10. Vai ser melhor 10 mesmo. Então, aí eu vou colocar mais uma aqui. Pra ficar 10. Passo aqui, de baixo pra cima. Puxo bem. E aí, eu vou voltar nessa primeira pra baixo. E aí, eu venho aqui na segunda, do lado, pra cima. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com a pérola número 6, a pérola 8 e a pérola 10. Olha lá. 6, 8, 10. Essa pérola 6 dourada, eu não vou usar mais. Ficou assim. Eu vou tirar a minha linha da agulha. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com essa 4 dourada aqui. Vou colocar uma 4 dourada, um canutilho e uma 4 dourada. Certo? Pego uma 6, cor de pérola. E 4, números 3. Cor de pérola também. 4 pérolas número 3. Certo? Vamos descer tudo. Descemos tudo. Eu vou pegar dessas 4, eu vou tirar essas 3 pra lá. E vou passar nessa primeirinha aqui, número 3. Ok? Passamos. Tô segurando. Opa, não era pra ter feito isso. Só porque tá acabando o meu negócio. Ok. Ficou assim. Vamos colocar outra pérola número 3. Número 3, não. Outra pérola número 6. Cor de pérola. Aí, eu vou colocar essa 4 dourada. O canutilho. E a 4 dourada. Agora, pra facilitar, vou voltar pra minha agulha. Eu tiro por causa do canutilho, senão não ia passar. Então, aí, agora eu vou fazer 10, 8 e 6. Vamos lá. 10, 8 e 6. Muito bem. Vou descer nessa aqui do lado. Tcharam! Olha que legal que ficou. Vou agora subir nessa aqui do lado. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso aqui até esse ponto. Então, vamos colocar 6, 8 e 10. 6, 8 e 10. Vou tirar da minha agulha, porque a gente vai passar no canutilho agora. Põe essa 4 dourada, o canutilho, outra 4 dourada. Põe uma 6 cor de pérola, ó. E agora, as 4 pérolas número 3. 4 pérolas número 3. 4 pérolas número 3. Vamos até lá embaixo. Tiro essas 3 pérolinhas e vou voltar nessa daqui. Certo? Voltamos. Vou pegar uma pérola 6. 6. Aí, eu pego 4 dourada, canutilho e 4 dourada. Certo? Agora, eu vou voltar na agulha. Se eu não voltar na agulha, eu não consigo fazer isso aqui. Muito bem. Aí, ó. Tá vendo aqui? Vou voltar nessa 10. Veja bem. 10, 8, 6. Certo? Até a 4 lá embaixo, ó. Voltei em tudo. Vamos puxar. E... Ahá! Uh! Parece a orelhinha do coelho. Agora, eu vou subir aqui na... Nessa dourada. Nas 6 pérolas. Nas 8 e nas 10. Nessa 4 aqui, não. Ó, você tá indo. Não é pra ir lá, não. Volta. Aqui. Muito bem. Gente, o ideal é o 0,40 pra ficar firminho. Senão, fica muito molão. Não fica bonito, tá? Beleza. Puxa bem. Agora, eu vou tirar da agulha, né? Porque eu vou pôr o canutilho. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Então, começa daqui. Pérola. Canutilho. Pérola. Vamos fazer isso aqui, tá? Então, vamos lá. Pérola 4 dourada. Canutilho. Pérola 4 dourada. Certo? Agora, pérola 6. Pérola 6. 4 pérolas número 3. 4. Certo? Vou descer. Separo essas 3 aqui, ó. Essas 3 primeiro eu separo e volto nessa aqui. Certo? Pérola 6. Uma pérola 6. Certo? Volto na minha agulha. Voltei na agulha. Vou colocar. Pérola. 10. 8. E 6. Ok. E aí, eu vou descer na próxima pérola. Que é essa aqui do lado. Beleza. E... E... Tcharam! Já não é mais um toelho. Agora, eu vou subir aqui. Na pérola do lado. E aí, eu vou fazer agora esse pedaço até aqui. Ó. Vou fazer aqui e enganchar aqui. Então, a gente vai fazendo assim. Aí, pessoal, eu vou colocar 6, 8 e 10. Tiro da agulha, ponho 4 dourada, canutilho. 4 dourada, canutilho. 4 dourada. 6 pérola. Número 6, cor de pérola, né? E 4 pérolas número 3. 4 pérolas número 3. Deixo tudo. Volto aqui nessa número 3. 1 pérolas número 6. 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 é certo olha como ficou volto na minha agulha e descer aqui puxamos bem vou descer na 4 também nessa 4 aqui e agora vou subir na 4 na 6 na 8 e na 10 4 não que isso aqui na 4 aqui é uma 6 né que que eu tô falando de 4 aqui gente é tanto número que a gente confunde puxo bem que graça que tá ficando ok então agora o que que eu vou fazer eu vou fazer essa parte aqui ó então descer aqui vou subir desse aqui ó vou subir aqui na primeira que eu coloquei certo puxo bem aí eu vou tirar da agulha e vou fazer só a partezinha de cima vou colocar uma pérola 4 dourada um canutilho é uma pérola 4 dourada uma 64 pérolas número 34 pérolas número 3 desço deixo essas três aqui volto na primeira pérola número 3 é uma pérola 6 é uma pérola 4 dourada o canutilho e a pérola 4 dourada volto na minha agulha e vou descer nessa aqui ó está pronta a nossa estrela aqui que eu vou fazer aqui eu venho nesse nylon aqui embaixo pegar aqui ó passei e aí eu sou formou uma argola passo dentro dessa argola do um nó de arremate e 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 vou cortar e e e e bem é só cortar bem gente e e muito bem que que eu vou fazer agora eu vou pegar uma dessas pontas aqui e vou passar a minha agulha e e e vou fazer o meu nozinho aqui para poder de pendurar na árvore e e e e e e e e aí ficou prontinho só para gente pendurar a nossa estrela na árvore olha que linda que ela fica bom espero que vocês tenham gostado e até uma próxima e